Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta comentando a lição de número 2, que tem como tema a criação de Eva, a primeira mulher. Na lição da semana passada, a lição de número 1, estudamos a criação de Adão, o primeiro homem. Hoje vamos estudar sobre a criação de Eva e eu tenho certeza que essa lição vai agregar muito valor à sua vida espiritual e também moral. O texto áureo diz o seguinte E disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23 A verdade prática diz, na criação divina a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Essa lição tem o seu objetivo geral. A missão do homem, autorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Objetivos específicos Apresentar a mulher no plano de Deus Segundo, descrever a criação da mulher E terceiro e último, apontar a missão da mulher Então são esses três objetivos que nós temos para atingir nessa lição de número 2. Mas antes de darmos início a essa aula propriamente dita, eu gostaria de te fazer alguns pedidos. O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, Eu gostaria de te pedir carinhosamente que você se inscrevesse aqui no nosso canal E também ativasse o sininho que estará ao lado, por baixo do vídeo tem o nomezinho inscrever-se Então você clica em inscrever-se e ao lado você clica no sininho e marca para receber todas as notificações Dessa forma, sempre que eu publicar uma nova aula, um novo vídeo, um novo estudo bíblico aqui no canal O YouTube vai te mandar uma notificação O segundo pedido é, deixa um joinha nesta aula Muitas pessoas assistem as nossas aulas, elas gostam, mas acabam esquecendo de deixar o joinha Quando você deixa o joinha, o YouTube entende que esse conteúdo foi relevante, foi útil para você Dessa forma, ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos e nós conseguimos alcançar um número maior de irmãos Graças a Deus o nosso canal está crescendo bastante Já temos um pouco mais de 13 mil inscritos aqui no canal E tudo isso para a honra e a glória do Senhor Jesus O terceiro pedido é, deixa um comentário por baixo desta aula Dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, de qual estado e qual a denominação que o amado, a amada faz parte E eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui no canal Então, será um prazer imenso responder também o seu comentário Então, deixa por baixo um comentário E o quarto e último pedido é, compartilhe esta videoaula nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Nos grupos que você participa da sua congregação, grupos de amigos Eu tenho certeza que esta aula vai edificar a vida dos seus irmãos, dos nossos irmãos Em nome de Jesus Então, vamos para a aula O comentarista desta lição é o pastor Claudionor de Andrade Ele estará comentando Nesse primeiro trimestre de 2020 Essa lição que tem como tema A raça humana, origem, queda e redenção Nessa introdução, nós entendemos o seguinte Que a mulher em todo o tempo Ela esteve nos planos do eterno Na eternidade Quando Deus, ele traça Este plano De criar a coroa da criação A sua obra-prima A sua obra mais perfeita Aqui na terra O homem Lógico que no plano de Deus também Já estava incluso a mulher Até mesmo porque O propósito de Deus na criação do homem Era que o homem governasse o planeta E também ele se multiplicasse E que ele adorasse ao Senhor Para ele se multiplicar Lógico que no plano de Deus Já existia uma companheira Idônea para o homem Então, dentro dessa lição Nós vamos entender o papel Fundamental da mulher Na criação divina E que, sem a presença da mulher Seria impossível A propagação da espécie Vamos também entender Por que Deus, ele criou a mulher Do lado do homem Da costela de Adão E por que Deus, ele não Criou Eva Do pó da terra Assim como ele tinha moldado O próprio Adão Então, nós vamos entender isso E temos certeza absoluta Que tudo que Deus faz É bom É perfeito E é agradável Então, você, minha irmã Hoje você vai Aprender um pouco mais Relembrar alguns estudos Acerca do valor da mulher Na sociedade Acerca do valor da mulher cristã Na igreja Então, tudo que Deus, ele criou Foi perfeito Tudo que Deus, ele criou Foi com muito amor Com muito carinho E na criação da mulher Não foi diferente Então, vamos aqui para o primeiro tópico Que fala sobre a mulher No plano de Deus Algumas pessoas chegam a Achar que Deus, ele foi pego Desapercebido Ou que Deus, ele acabou Esquecendo de criar Uma companheira Para Adão Mas logo aqui nessa introdução Nesse primeiro tópico Nós vemos o seguinte A criação de Eva Não foi um ato improvisado De Deus Para contornar A solidão do homem A mulher sempre esteve Nos planos divinos Nos planos divinos Sendo ela Necessária Para Que a humanidade Ela Viesse a existir Como aqui no Primeiro subtópico No tópico primeiro Diz a mulher já estava Nos planos de Deus Quando No sexto dia Da criação Deus anunciou A criação do ser humano Tinha ele em mente Tanto o homem Quanto a mulher Sem esta Ou sem aquele A humanidade Seria impossível Então nós percebemos O seguinte O homem Sem a mulher Seria um plano Inacabado E a mulher Sem o homem Também Seria um plano Inacabado Ou seja Seria um plano Apenas pela metade Por isso que O homem E a mulher Eles Ambos Formam um plano Perfeito Por isso que Da relação Entre um homem E uma mulher É que nascem filhos E torna-se Uma família E aí Vem os netos E assim Sucessivamente E a Multiplicação Da espécie Aqui na Terra Mas Perceba que Deus ele tinha poder Para criar a mulher Do pó da terra Assim como ele criou Adão E insuflar Ou soprar O fôlego de vida Na mulher Mas o que foi que Deus fez Deus resolveu Tirar a mulher De uma costela Do lado E tem Um comentário Muito famoso Que é de Mateus Henry Que ele diz O seguinte Perceba o que Mateus Henry Ele diz No seu comentário Olha só A mulher A mulher foi criada De uma costela No lado De Adão Não da sua cabeça Para dominá-lo Nem dos seus pés Para ser pisada Por ele Mas do seu lado Para ser igual A ele De baixo Do seu braço Para ser protegida E de perto Do seu coração Para ser amada Adão perdeu Uma costela E sem nenhuma Redução Da sua força Ou beleza Pois sem dúvida A carne foi fechada Sem nenhuma cicatriz Mas no lugar Da costela Ele recebeu Uma Adjutora Para si Que compensou Abundantemente A sua perda Então a mulher Não foi tirada Da cabeça do homem Para dominá-lo Nem dos seus pés Para ser pisada Mas da sua costela De baixo Do seu braço Para ser protegida E de perto Do seu coração Para ser amada Então perceba Como o nosso Deus Ele tem Os seus planos Perfeitos E por isso que A mulher Ela não é A cabeça Mas Ela foi feita Submissa Ao homem E isso Nós encontramos No livro de Gênesis Após a queda De ambos Nós vemos O que Deus Ele Ele diz Para a mulher Gênesis Gênesis capítulo 3 O versículo De número 16 Diz E a mulher Diz Multiplicarei Grandemente A tua dor E a tua conceição Com dor Terás filhos E o teu desejo Será para o teu marido E ele Te dominará E quando fala Que te dominará Representa Que Isso quer dizer Que o homem Ele seria O cabeça O mantenedor Não significa Que ele Ele Seria O dono Da mulher Que ele teria Direito De maltratá-la De pisá-la Não Ele apenas Seria O cuidador O responsável Por ela E lógico Que Bem sabemos Que dentro De um casamento E principalmente Dentro De um casamento Cristão Em um lar Cristão O casal Eles tem que fazer Tudo em concordância Não é porque o homem Ele é Colocado Como cabeça Que ele tem que tomar Todas as decisões Sozinho Sem consultar Sem consultar a mulher Sem dar uma satisfação E muitas vezes Vai sair para algum lugar E não quer dar satisfação Não quer dizer para onde vai Não Tem que haver Uma concordância Até mesmo porque Ambos Tornaram-se Uma só carne Assim que Se uniram No ato Matrimonial Então Então Quando fala Esse Dominar Do homem É ele Seu cabeça Ele Seu responsável Ele Seu mantenedor É ele Quem vai Guiar A sua casa Mas Não é como um tirano Como um ditador Então Que isso fique muito Bem claro E baseado Nessa Nessa explicação Que eu tirei Do Do comentário De Matheu Henry Que Tem que ter Todo esse cuidado Toda essa preocupação Com a mulher Sendo ela O vaso mais frágil Então O casal Eles Devem viver Em união E Tudo que forem fazer Debaixo De uma concordância Para que assim Ambos Sejam aprovados Pelo Criador No No Segundo Subtópico Diz A decisão De formar A mulher Aqui nesse Segundo subtópico Do tópico Primeiro Nós podemos ver Aqui o seguinte Ao contemplar A solidão E a tristeza Do homem Declarou o pai O pai celeste Não é bom Que o homem Esteja só Falei Uma adjuntora Que esteja Como diante dele Então É neste Neste momento Aqui Que Muitas pessoas Chegam a pensar Que É A mulher Foi um Um ato Improvisado Da parte de Deus Que Deus se esqueceu De criar Uma companheira Para Adão E aqui no Nesse Livro de apoio Da lição O comentarista Ele Nos traz Um subsídio É Maravilhoso Que eu gostaria De compartilhar Com você Que é o seguinte Por que Então O senhor Não criou A mulher De imediato Deus não poderia Ter criado A mulher De imediato Lógico Que ele poderia Mas por que Não criou Existe Também Motivos Para Deus Não ter Criado Ambos E colocado Ambos Juntos No mesmo Momento E o autor Ele diz O seguinte Podemos Apontar Pelo menos Três razões E eu recomendo Que você Faça Essas anotações Se você não Tem o livro Para você Levar Para sua Classe Esse Cumprimento E tirar Essa dúvida Da mente Dos seus alunos Que certamente Muitos Devem ter Podemos Apontar Pelo menos Três razões Uma física Outra Psicológica E ainda Outra Social Então Essas são as Três razões E aqui ele explica Não resta dúvida De que Deus Ao criar Adão Fê-lo já Com o corpo De um homem Adulto Na plenitude De sua força Todavia Foi necessário Que o nosso Protogenitor Dispusesse De um Tempo De adaptação Para alcançar A maturidade Física E clínica De outra Forma Como poderia Submeter-se ele Aquela cirurgia Por meio Da qual Deus extraiu-lhe Uma das costelas Para que dessa Formasse a mulher Sendo Deus O criador Do corpo humano Conhece-nos Perfeitamente A estrutura Física Psicológica E emocional Salmos 103 Verso 14 Além do aspecto Físico Temos de considerar Também As implicações Psicológicas E emocionais Do primeiro homem Se por um lado Tinha ele Como referência O criador Por outro Ignorava totalmente Como seria Alguém semelhante A si Mas com o amadurecimento De sua Constituição Psicológica E emocional Começou A sentir falta De um ser De sua própria espécie Para compartilhar Suas horas E dias Teologicamente Sabia como manter A mais estreita Comunhão Com o Senhor Doravante Contudo Teria de aprender A relacionar-se Também Com um ser Semelhante A si Esse foi O momento Que Deus Escolheu Para criar A mulher Em seguida O Senhor Deus Tendo a criação Toda Por testemunha Celebra o casamento De Adão E Eva Por isso Deixa o homem Pai e mãe E se une A sua mulher Tornando-se Dois Uma Só Carro Então aqui Ele traz Essas explicações Mostrando que O homem Ele precisava De um tempo Para poder Se adaptar Tanto O seu corpo Quanto A sua Parte Psicológica E sentimental Quando nós Observamos Uma criança O nascimento De uma criança Nós entendemos Que essa criança Ela já Não nasce Andando Correndo Falando Ela precisa De tempo Para ir se adaptando Para ir conhecendo As coisas Os objetos Enfim Tudo Um copo Uma xícara Uma bíblia Um livro Tudo isso É com o tempo Que ela vai se adaptando Observando Crescendo E amadurecendo Agora Imagine Por um momento Uma pessoa Que ela Ficou Digamos que Em coma Durante Dez anos Essa pessoa Ficou deitada Em cima de uma cama Em coma Durante dez anos Quando Essa pessoa Ela acorda Desse coma Ela Ela não vai Levantar da cama E sair andando Não Porque o seu corpo Ficou muito Tempo parado E com isso Ela perdeu A coordenação Motora Então Ela vai Começar um processo De adaptação Fazer algumas Fisioterapias Para que ela Assim Volte A andar Novamente Eu não estou aqui Dizendo que Adão Quando Deus Criou Adão Ele Ele Ficou Meses Ou anos Sem andar Também Não estou dizendo Que isso não tenha Sido possível Até mesmo porque Deus criou Adão Já um ser humano Deus criou Adão Já em uma idade Adulta Não foi uma criança Deus não criou uma criança Um menino Não Deus criou Um homem Então Com o corpo físico Com a coordenação motora Foi necessário Sim Um amadurecimento Uma adaptação Para que Adão Ele começasse A andar E que tivesse Todo esse desenvolvimento E também esse Amadurecimento Psicológico Emocional E Deus agora Todos os dias Vinha visitar Adão Deus Dava para ele Certamente Instruções Sabedoria Conhecimento Eu posso até ir mais além E imaginar O próprio Deus Descendo lá No Éden Onde Deus Cria o homem E O próprio Deus Vendo O seu filho Dar os primeiros Passos Assim como um pai Que acompanha O crescimento Do seu filho E o desenvolvimento E os primeiros passos Com aquela Felicidade Com aquela alegria Com aquela vibração E comemoração Quando vê O filho Dar os primeiros passos É um momento É um momento Maravilhoso Para o pai Para a mãe Poder contemplar O seu filho Dando os primeiros passos Ou também Quando seu filho Começa A falar As primeiras Palavras Papai Mamãe Então Eu imagino A alegria De Deus Lá no Éden Vendo Adão Um ser Que acabara De ser criado Agora Neste momento Ele Dando os seus primeiros Passos Ou aprendendo A dar os seus primeiros Passos Ele Começando a falar As primeiras Palavras Ele olhando Para o Criador E chamando-o De pai Então É algo Extraordinário Que nós podemos Extrair Dessa história Quando nós Começamos A imaginar Como Foi Esse processo Da criação Da mesma forma Assim como Deus Criou Adão Agora Chegou o momento De Deus Criar A sua Adjutora Ou A sua Companheira A sua Ajudadora Mas O que nos Chama bastante Atenção Dentro Dessa história É que Muitas pessoas Pegam o capítulo 1 E o versículo 27 De Gênesis E Chega A dizer Que Eva Ela Não foi A primeira Mulher A ser criada Não foi A primeira mulher De Adão E aí Eles pegam Esse versículo De Gênesis Capítulo 1 O versículo 27 Diz E criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea Os criou Então quando eles Pegam Esses versículos Esse versículo Que diz que Macho e fêmea Os criou Eles alegam Que Existiu Uma mulher Que foi Antecessora A Eva E esta mulher Ela também Foi criada Do pó Da terra Da mesma Matéria-prima Que Adão Foi criado Esta mulher Ela foi criada Isso é a história Eu tenho a história aqui E eu vou ler para você Rapidamente Para Você poder explicar Esse versículo E Isso não tem nada a ver Com a história real Que está registrada Na Bíblia Olha só Em um desses evangélicos Ou seja Um dos evangélicos Apócrifos Essa história de Lilith A primeira mulher de Adão Que veio antes de Eva A história conta Que no início Deus criou Adão E Lilith Ambos do pó Entretanto Lilith não aceitava A condição De ser submissa a Adão Até porque Eram feitos Da mesma matéria Então Conheça agora A história de Lilith A primeira mulher De Adão Porque devo deitar-me Embaixo de ti Porque devo Abrir-me sobre Teu corpo Porque ser dominada Por ti Contudo Eu também fui feita De pó E por isso Sou igual A ti Disse Lilith Ao Todo-Poderoso O qual Retrocou Que era assim Que ele havia feito E assim Continuaria Lilith então Se rebelou E decidiu Abandonar O jardim do Édno Adão agora Solitário E muito triste Suplicou a Deus Soberano Do universo A mulher Que você me deu Fugiu Deus Enviou Então Três anjos Para trazê-la De volta Sanvi 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 E Samangelaf O nome De tais Anjos Ainda Intrigam O folclore Integra O folclore Europeu E muitas Pessoas Penduram Plagas Na porta De casa Com Os nomes Desses anjos Para afastar O espírito De Lilith Os anjos Sanvi Sanvi E Samangelaf Voltaram Então Dizendo Que Lilith Havia Se recusado A voltar Foi quando Deus Fez Outra Mulher Para Adão Dessa vez De sua Costela Para não Correr o risco De que Essa também Se rebelasse Há trechos Na Bíblia Que conhecemos Que dão Pista Sobre A existência De Lilith E aí O texto Cita Gênesis 2 23 Já vimos Ali Em Gênesis 1 27 Macho E fêmea Os criou Então baseado Nisso Eles acreditam Que Essa mulher Ela foi criada No mesmo instante Com Adão Agora No capítulo 2 Versículo 23 Diz o seguinte E disse Adão Esta é agora Osso dos meus ossos E carne da minha carne Esta será chamada Porquanto Do varão Foi tomada Então aqui Eles pegam Esse texto E eles dizem Que dá a entender Que como Adão Está dizendo Esta agora É osso dos meus ossos E carne da minha carne Significa que Houve uma Antes de Eva E que não era Osso dos seus ossos Nem carne Da sua carne Porque tinha sido Feita Do pó Da terra Então isso aqui É um argumento Que eles Utilizam Para Dar força A essa história De uma outra Mulher De Adão Que veio antes De Eva Chamada De Lilith Mas o que nós Entendemos É que Quando Adão Olha para Toda Todas as criaturas E agora Quando ele Olha para A criação De Eva Ele olha Ele olha As criaturas Dos animais E olha Para Eva E diz Essa aqui Agora É osso Do meu osso E carne Da minha carne Ou seja É uma criação Mas é diferente Das outras Dos animais Essa aqui Agora É uma Mulher Essa É osso Dos meus ossos E carne Da minha carne Porque Dele Ele foi tirado Então é isso Que nós Entendemos É isso Que o texto Quer dizer Não quer dizer Que veio uma Antes De Eva E que foi feita Do pó da terra Que se chamava Lilith E que se rebelou Mas é isso Que diz A história E disse Adão Essa é agora Osso dos meus ossos E carne Da minha carne Essa será chamada Mulher Porquanto Do homem Foi tomada Há variações Na tradução Em que diz Essa sim É osso Dos meus ossos Como se houvesse Existido Outra mulher Antes dela Que não fosse Feita dele Lilith Está presente Em várias culturas E sua história É muito conhecida No meio Herminêutico judaico Ela também É estudada Em diversas obras Da literatura Lilith aparece Como um demônio Noturno Na crença Tradicional judaica E islâmica E como um espírito Feminino vingativo Em outras culturas Como a hebraica Então Essa é a história De Lilith Da primeira mulher Que muitos acreditam Ter existido Antes de Eva Só que isso É apenas um mito Uma lenda Isso não é verdade O que nós entendemos Quando No capítulo 1 No versículo 27 Diz assim E criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Macho e fêmea Os criou Isso aqui eu entendo Que Na eternidade Nos planos de Deus Lógico que Deus já tinha Criado ambos Como assim Como assim Porque De onde foi Que Deus tirou A mulher Deus tirou A mulher De dentro Do homem Então Acreditamos Que a mulher Ela Estava Dentro do homem Desde o primeiro momento Que Deus resolveu Criar O homem E isso é tão verdade Que Quando Deus faz O homem Cair naquele sono profundo E vai Faz aquela Cirurgia E tira a sua costela E depois faz Outra cirurgia Plástica Para Fechar Aquele corte Que ele deu No seu peito Para retirar A sua costela Isso Prova que Lógico Que a mulher Já estava Lá Dentro do homem E Nos planos De Deus Deus sabia Que tiraria A mulher De dentro Do homem Por isso que diz Macho E fêmea Os criou E quando nós vamos Para o livro De Mateus No capítulo 19 O versículo 4 e 5 Diz Ele porém Respondendo Disse-lhes Não tem deslido Que no princípio O criador Os fez Macho E fêmea Olha só E disse Portanto Deixará o homem Pai E mãe E se unirá A sua mulher E serão dois Numa Só Carne Então Quando Deus criou Adão Eva Já estava Dentro dele Porque Esse era Um propósito Um plano Que foi Arquitetado Na eternidade Então Chegaria o momento Que Deus Fazia A separação Do homem E da mulher Mas Quando Deus Ele Realizasse o casamento De Adão E Eva Ambos Novamente Tornariam a ser Uma só carne Como No princípio Quando ele Foi criado Então Isso aqui É uma visão Que você pode Concordar Ou discordar Se você gostou Você pode Levar Essa visão Para a sua Classe Segundo Tópico A criação Da mulher A formação Da mulher Foi um ato Mais elaborado E complexo Do que A criação Do homem Pois Envolveu O uso De uma Anestesia Natural Um procedimento Cirúrgico Então Ela que diz o seguinte A primeira Anestesia Em primeiro lugar O criador Agora também Cirurgião Coloca Adão Para dormir E assim O homem Adormece Profundamente A primeira Cirurgia Estando Adão Já adormecido Deus abre-lhe o peito E extrai-lhe Uma das costelas Em seguida Fecha-lhe A cisão Com o carro A cirurgia É bem sucedida A plástica Perfeita Deus conhece Plenamente A nossa estrutura Porquanto É o nosso Criador O seu filho Também É um Perfeito Cirurgião A primeira Engenharia Genética Da costela Extraída De Adão O senhor Forma Eva A primeira mulher Aqui Como em toda a Bíblia Não temos Nenhuma narrativa Mitológica Trata-se De um relato histórico Real e confiável Observemos que Da costela de Adão O criador Coleta O material genético Ideal do homem Para a formação Para a formação da mulher Então Olha só Eu vou deixar Um vídeo Um vídeo Científico Explicando melhor Ou Explicando de uma forma Científica Para que você venha Entender Como foi Realizado Esse procedimento Cirúrgico Da extração E a criação Da primeira Mulher Eva Olha que coisa Bonita Quando Deus Trabalha na criação Da mulher A descrição Diz assim Deus faz cair Pesados sonos Sobre o homem E ele adormeceu Deus retira Uma das suas costelas E dessa costela Que Deus havia Retirado do homem Ele a transforma Numa mulher E traz a ele Então as pessoas Olham para isso E falam assim Rapaz Você não acredita nisso Mas por que eu não iria acreditar? Mas isso Isso daí não faz sentido Cientificamente Ah não? Olha que interessante Deus faz cair Pesados sonos Sobre o homem E ele adormeceu Isso é anestesia geral Daí diz assim Que Deus retira Uma das suas costelas Mas por que na costela? Porque na costela Onde tem medula óssea vermelha É onde você encontra Células tronco Se você vai clonar alguém É dali que você vai retirar O material para clonagem O texto diz que Deus fecha o lugar Com carne Cirurgia plástica É o que a gente faz Para não ter nenhum defeito Daí diz que Deus transforma Aquela costela Numa mulher Isso é engenharia Genética e clonagem Todas essas áreas Nós trabalhamos São áreas da ciência Só porque Deus Não usou O linguajar técnico Significa que não é científico Não Ele usou O linguajar coloquial Para que nós pudéssemos entender Qualquer pessoa Poderia entender Mas aqueles que trabalham Nas áreas específicas Sabem exatamente O que o texto quis dizer Então o texto ali Ele é descritivo Não é um texto Agora tendo visto Já este vídeo E entendido que A criação da mulher Foi muito mais complexa Do que a criação Do homem Temos que entender O porquê Que Deus Resolve tirar A mulher De dentro de Adão Da sua costela E não do pó da terra Ainda aqui Neste livro De apoio Comentando a lição De número 2 O primeiro Que fala sobre No primeiro subtópico A criação de Eva A primeira mulher Diz o seguinte Deus Deus suscitou a primeira mulher Dos costados Do primeiro homem Daquela costela Na qual se achava As mais perfeitas Células Tronco O pai celeste Criou Eva Um ser bem semelhante Adão Um ajudador Idônea Sábia E graciosa Um milagre Que ia além Da genética Uma perfeição espiritual Psicológica E física Cabe aqui Uma indagação Por que Que Por que Teve o senhor De extrair A mulher Do homem E isso também É muito importante Para você levar Para sua classe Dando essa explicação Para eles Olha só Não lhe seria Mais fácil E prático Moldá-la A partir do mesmo pó Com que ele Sabe o criador Plasmar Adão O primeiro ser humano Ora A resposta Não exige Muito exercício Intelectual Justamente Por ser um deus Não apenas Sapientíssimo Mas a própria Sabedoria Foi que tirou A primeira varoa Do flanco Do primeiro varão Suponhamos Que Eva Fosse A semelhança De Adão Tomada Do pó da terra E não Da costela Deste Nessa hipótese Ainda teríamos Dois seres humanos Até aí Tudo bem Só que A humanidade Porém Seria impossível Porque Não haveria Um tronco Genético Comum Além do mais Olhasse-iam Ambos como estranho E não como Pertencentes A mesma espécie Entretanto Como Eva Foi tomada De Adão Fizeram-se Fizeram-se Uma só carne Tornando Possível O casamento A sociedade O estado E a própria Espécie Humana Então Por isso Que Eva Não foi criada Do barro Se Eva Tivesse sido Criada Do barro Como Adão Seria Incompatível E não seria Possível Eles reproduzir Dessa forma A humanidade Seria Impossível Então Seria Ambos Estranhos Não tinha como Eles procriarem Por isso Que Deus Tirou Eva Do homem Para que Ela Ambos Tivesse Essa junção Essa conexão Genética Que fosse capaz De reproduzir E desta forma Se multiplicarem Multiplicar A espécie Humana Então Essa é A explicação Do porquê Deus tirou Eva Da costela De Adão E não Do pó Do barro O terceiro Tópico Terceiro e último Tópico A missão Da mulher A missão Da esposa Qual gentil E solista O pai O Senhor Deus conduziu Eva A primeira mulher A Adão Que ao recebê-la Compôs Este poema Esta é Agora Osso dos meus ossos E carne Da minha carne Essa será Chamada Varoa Porquanto Do varão Foi tomada Nessa missão A mulher Ajudará O esposo Com seus Conselhos Sábios E oportuno Com as suas Orações E com o seu Trabalho No gerenciamento Da casa Ela é A grande Economista Do lar Mas Se a esposa Não for Sábia E idônea Acabará Por destruir O esposo E os filhos Com as próprias Mãos Em provérbios Diz que a mulher Sábia Edifica A sua Casa Mas a louca Destrói Com as suas Próprias Mãos Então Esse é Um dos papéis Da mulher É Ser uma Companheira Sábia Ajudar O homem Tanto Aconselhando Quanto Administrando Ajudando Administrar As suas Finanças Embora Existe Muitos Homens Muitos Maridos Até mesmo Cristãos Que Trabalham E a mulher Não sabe Quanto Ele ganha Ele é Quem quer Administrar E muitas Vezes Acaba Desperdiçando Fazendo Gastos Exagerados Porque Não dá Ouvido A sua Esposa Não deixa Ela administrar Porque Muitas Mulheres Administram Melhor As finanças Do que O homem Até mesmo Porque A mulher Ela está Em casa Muitas vezes As mulheres Que não tem Um trabalho Fora Elas estão Em casa Então Elas Sabem As necessidades O que Faltou O que Está faltando O que Precisa Comprar Então A mulher Tem este Papel De Auxiliar O homem Na administração Também Das suas Finanças E No meio Cristão As mulheres Elas também É uma coluna É um sustentáculo Porque Elas Através Das suas Orações Elas Têm Sustentado Seus esposos Elas Têm Aberto Os olhos Dos seus Esposos Que Muitas vezes O homem Não tem Uma visão Tão ampla Quanto As mulheres E por isso Que Deus Ele coloca Uma esposa Ao lado Do homem Para que Ambos Se completem Ambos Possam Suprir Um A falha Do outro Então O que Um tem O homem Tem uma necessidade A mulher Tem uma necessidade O homem Tem uma visão E a mulher Tem outra visão Mas Quando se juntam Ambos Então Eles Se completam Ou pelo menos Deveriam Se completarem Para que Assim Houvesse Uma harmonia Uma paz Nos lares E também Instrução Aos seus filhos Para que Cresçam Na graça No conhecimento E no temor Do senhor O homem Que trabalha Ele passa Praticamente o dia Todo fora A mulher Que não trabalha Fora E que tem Filhos Ela tem Toda aquela Preocupação Em estar Instruindo Em cuidando Em educar Os seus filhos Então Perceba Que a mulher Ela tem Um papel Extraordinário Na criação E sem ela Seria impossível A procriação Então a mulher Ela também É muito privilegiada Porque Deus Deu-lhe o privilégio De gerar um filho No seu ventre De carregá-lo Durante Cerca de nove meses Em um quarto Normal E É um privilégio Único Que Deus Deu Somente As mulheres E como Súdita Do reino Ao lado De seus maridos As santas mulheres Poderão ajudar Os que ainda Não Demostraram A esperada Maturidade cristã Haja visto O exemplo De Áquila E Priscila Os Orientadores Espirituais Do erudito E eloquente Apolo É O Timóteo Também Ele foi Muito Instruído Também Por mulheres E isso Deixa muito bem claro Que Deus Ele Se utiliza Das mulheres Também Para poder Instruir Instruir Os filhos Instruir O marido Instruir Também As As Mais novas Na igreja Que ainda não tem Experiências Elas Através do seu Testemunho Diário Das suas Experiências E da sua Maturidade As casadas Elas Passam a Orientar Aquelas Que são mais Jovens E as jovens Casadas Através Das suas Experiências Eu não vou Entrar na Questão Se a mulher Pode Pastorear Ou se não Pode Pastorear O nosso Ministério Ainda não Aceita E existem Muitas Pessoas Muitos Líderes Que Enfrentam Isso Com mão De ferro Querendo Tornar O homem Muito Superior A mulher Mas Hoje em dia O que nós Estamos Notando Goste Ou não Goste Mas é uma Grande Realidade Tem muitas Mulheres Que estão Desempenhando Um papel Muito Melhor Do que Muitos Homens Em todas As áreas Não estou Aqui Incentivando A mulher Querencia A cabeça Não Mas apenas Estou Contando Uma Realidade Estamos Em novos Tempos Estamos Em uma Nova Cultura E temos Visto Mulheres Que tem Feito Tanto Dentro Da igreja Quanto Dentro Dos seus Lares Trabalho Muito Melhor Do que Muitos Homens Então Se Daqui Alguns Anos Nosso Ministério Vier A Liberar Mulheres Para Passorear Para mim Não será Nenhuma Novidade Eu Não tenho Absolutamente Nada Contra Então Espero que você tenha gostado Dessa lição Um forte abraço Um beijo no coração Até próxima semana Se assim O senhor nos permitir Deixe o seu comentário Por baixo Dizendo de onde está Nos assistindo E compartilhe E compartilhe Essa aula Nos seus grupos De whatsapp E redes sociais E também Deixe o seu joinha Deus abençoe E até A próxima lição Tchau 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 E aí